E, portanto, esta decisão errada do Ministério da Cultura de cortar o financiamento às estruturas, que tem uma avaliação muito positiva do júri, é uma decisão que põe em causa depois todo um ecossistema, seja na educação, seja no trabalho com as autarquias, seja no trabalho com os festivais internacionais e com os postos de trabalho em todo o país e em todas as áreas artísticas. Há duas notas que queremos deixar sobre esta matéria. A primeira é que é incompreensível que o Ministro da Cultura não tenha ouvido estas estruturas. Estamos a falar de criadores, de estruturas de criação e de produção muito afirmadas no nosso país, muito bem avaliadas por júris, que estão a fechar as portas e o Ministro da Cultura nem sequer as ouviu para saber o que é que está a acontecer. E, por outro lado, chamar a atenção para o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro, enfim, veio falar da folga orçamental que tem Portugal. Eu tendo a achar que talvez até a folga esteja subavaliada por parte do Governo, mas mesmo que acreditemos que são só aqueles mil milhões de euros, menos de 5% da folga que o Governo já anunciou que tem, chegavam para apoiar todas as estruturas que tiveram boa avaliação por parte dos júris, em todas as áreas artísticas e em todo o território nacional, nas mais diversas modalidades de apoio, protegendo não só o acesso à cultura, mas também estas largas dezenas de postos de trabalho que neste momento estão em causa. E, portanto, neste momento em que ainda se está a correr audiência de interessados, em que ainda se está em debate os concursos, e embora seja muito tarde, como sabem, estes concursos são já para janeiro, nós estamos em dezembro e as companhias ainda não sabem com o que é que contam, as estruturas não sabem com o que é que contam, na verdade, uma dotação, um reforço de dotação orçamental relativamente pequeno, ou seja, menos de 5% da folga orçamental que o Governo tem neste momento, serviria seguramente para que todas estas estruturas pudessem continuar o seu trabalho numa altura em que, depois da pandemia, Portugal corre o risco de ver algumas das suas estruturas mais importantes que trabalham em todo o território fechar.